Música 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 Vai, tá aqui o roteiro Tá meninas Tá aqui o roteiro, tá meninas Música 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 Oi gente Eu não me ensino Eu não tenho certeza Música Oi gente Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe a Laura, minha amiga Oi meninas, essa aqui é minha amiga tia A gente vai fazer um vídeo, ó A Laura já apareceu aqui, vocês vão lembrar, sabe que ela tinha um cabelo 3 vezes o tamanho desse Mas... Não vejo o vídeo Mas a gente vai fazer hoje um vídeo sobre séries Porque tipo, a Laura já viu o Netflix inteiro Ela sabe, tipo, muitas muitas séries que ninguém conhece Então é legal pra indicar umas que eu nunca falei aqui E tal Separou, pai Taca a vinheta, não existe vinheta Tá, vai ser meio vergonhoso porque eu conheço muitas séries, né Daí tá meio... Tá meio tipo, não tenho vida social A gente separou em quatro categorias, que são Suspense, romance, ficção, comédia e medicina Aqui na verdade são cinco Suspense, tem uma que tem no Netflix Na verdade só tem uma temporada porque é nova Que chama Scream Tipo, como é que chama aquela do... aquela ruiva do... A ruiva do Beck Bloom Não, daquela série de dança lá da Disney No ritmo No ritmo Ah, Bella Thorne É, Bella Thorne Então, é com ela E... vários casgados Ah tá, é Aqui tem Nick Jones Tem, tem Ei, qual é? É essa série? Desculpa, spoiler Spoiler Não sabia que era boa essa série É suspense, é muito boa Só que é ruim que eu tipo, ouvi a primeira temporada Fiquei muito animada, daí acabou Ah, tá gravando, né? Eu não sei se tá gravando Ou seja, faz tempo que eu acabei essa e não chega no Netflix Não, não Mas tudo bem Aí tem uma que se chama Orphan Black Que eu acho que chegou no Netflix agora Mas eu via pelo Netflix americano lá pelos... Paranauê e tal É muito boa também, é tipo... É só quero começar É suspense assim, é uns negócios de biologia muito loucos Assim, é bem legal É tipo crime ou não? Tem a ver? Também tem, ela é tipo bem malandrona E daí tem Revenge Que é tipo... Não sei bem, faz uns mil anos que eu vi É tipo um mistério assim, porque assim, eu vi uma parte e eu não cheguei na última temporada Então eu não sei porque que ela tá Revenge, né? Até agora não teve Revenge A tarde, gente Tipo, a menina namora com um cara e daí rola uma treta entre ela e a mãe do cara Tá A mãe do cara fez uma coisa pro pai dela Então ela tá tipo namorando de fachada só pra tipo Revenge a mãe dele Ah, entendi É aquela loirinha, acho que eu já vi essa treta aí, né? É, é, sei Nossa, sei que o cara dela é muito chata E... How to get away Ah, how to get away Muito boa É uma mulher que ela é advogada e dá aula na faculdade Daí ela dá aula na faculdade de direito Aham E só que daí eles... Então, não sei se é spoiler, né? Mas daí eles cometem um crime Ela e um grupo de alunos Deve ter... Tipo, sei lá, nos primeiros episódios Tá Daí ela passa, tipo, a série inteira tentando... Ela e esse grupo de alunos tentando não ser pegas pelos crimes que eles fizeram Calma, ela é tipo, ajuda os criminosos? Ah, tá, não sabia disso Na verdade não Não, não caiu de ser bom Spoiler É... O que que você acha? Spoiler? Foi o maior spoiler que eu já vi na vida A última de suspense é Prison Break Que eu comecei esses dias Que a nossa amiga Ma Marquesi nos indicou Na verdade não tá vendo não Na hora não tá vendo Mas... Porque tipo, não gosta de séries não Não, mas... Ah, ela nem gosta de séries não Mas tipo, é suspense, é muito sensacional É um cara que todo mundo já sabe, né? Tipo, ele quer sair da prisão e tal Ele tipo, entra na prisão... Olha, é um cara que ele é preso de propósito Pra ajudar o irmão dele a sair da prisão Eu tô no quarto episódio da primeira temporada, então não sei nada É, ele tatuou o mapa da saída da prisão na pele e tal Ele tem um plano muito elaborado assim E eu só vi 5 episódios, 4 ou 5 Então tipo, eu tô muito no começo Mas tá muito, muito, muito boa 10 romances são os melhores Não, mentira Depois é comédia melhor Gostou o melhor da vida Sim Que já faz uns mil anos que eu tô pedindo que você terminasse Eu não terminei Mas é muito boa Fala a história, tipo, de leve pra alguém que... Puxa, então São tipo, um grupo de amigos Tipo, muito ricos Piquinhos De Nova York Assim E daí eles fazem tipo, essas coisas que a adolescente faz, sabe? Tipo, quem fica com o outro e tal, não sei o quê Sim E daí tem um blog Um blog Que... Uma pessoa que tipo, ninguém sabe quem é Que fica escrevendo tudo que o outro faz, entendeu? Daí tipo, dá umas brilhas e tal Ah, e no Netflix tem até o final Que é meio raro ter isso, mas tipo, tem tudo assim É, tem 6 temporadas, eu acho Ah, uma coisa Fala, tem algum site pra falar? Tipo, que dá pra ver quando acabar o que tem no Netflix Então, eu só coloco tipo, a série online Um que chama séries vídeo bebê, eu acho Megafilmes HD Mas eu não sei se sabe Ah, Megafilmes é bom É, é bom esse Eu sempre recomendo você entrar no computador E daí tipo, vai aparecer mil propagandas E você só clica no play ali embaixo do quadradinho É, e daí ele começa a passar Tem uma muito boa também Que tem a primeira e a segunda temporada, eu acho, na Netflix Chama Rain É, se passa num castelo medieval Tá, é tipo, ficção, né? É, na Europa Não, não é muito ficção Tem umas partes reais Das alianças, tipo Que é a rainha da Escócia com o rei da França, eu acho E daí eles se causam É uma coisa meio de Game of Thrones, né? Tipo, parece Quem gostar de Game of Thrones talvez É, talvez sim Mas é mais romântico, sabe? Por isso que eu não vou gostar Porque tem um solê, tipo, dele Tem um irmão dele, assim Entendi Ah, isso também me lembra Isso que a menina fica entre os dois irmãos Que é de Vampire Diaries Fiz um gancho Eu fiz um gancho, entendeu? Foi boa Fiz esse gancho pra Vampire Diaries Que é muito bom Sério, é vida É bem ficção também, tipo Quem não gostar, nem vê São vampiros, tal Tem lobisomem, essas coisas E tem bastante romance Mas que é muito romance É tipo, uns caras lindos É todo mundo lindo É muito bom É, todo mundo é bonito nessa série É, sério E tem tudo na Netflix Você já viu? Ah, não tem não Não, tem até quinta ou sexta E daí o resto tem que ver naquele esquema que eu falei Tá Mas juro, vale a pena Só que tá horrível agora Porque saiu a principal A Helena? Sem graça A Nina Dobrev Talvez eu conhece essa Mas não sei Ah é, a Maricê, né? É, minha irmã vê Então tipo É, tem que ver Muito boa Ah não, tem uma que tem de ficção Agora Tá, ficção É só uma que eu vejo Que na verdade acabou Mas é do Netflix É tipo, sabe aquelas originais Ah, sei Tem uma Shadowhunters É muito boa, juro É tipo, eles são Eu não sei dizer São uns subsérios Tipo, um submundo assim Que eles É... A função deles é proteger os humanos Tipo, dos demônios Que doido é esse? É tipo, é bem doido assim Mas é super legal Também tem tipo, romance e tal Tá Mas a minha favorita Que agora Adoro, vamos pedir Que eu tô vendo muito agora Tipo, todo dia eu vejo Que é Grey's Anatomy Yes! Óbvio Juro Adoro A melhor coisa é que tem Eu preciso muito começar Quase tudo no Netflix Tem tipo, umas 10 temporadas Não, eu preciso começar É Tem tudo já? Não, tem duas ainda Eu acho que não tô no Netflix Ah tá, vai já já Mas tem tipo, sei lá 300 episódios no Netflix Então dá pra viciar super Cada episódio é de médico, né? Então tipo, cada episódio tem meio que um caso Diferente De alguém Tá, mas aí tem uma coisa que liga É, mas tipo, em paralelo Tem romances entre eles Tipo, as relações e tal Mostra bastante assim Tipo, coisa de cirurgia Ah tá, quem tem aflição É, eu não tenho aflição Eu gosto muito de ver Mas tipo, quem tem aflição Talvez seja um pouco pesado Também parecida com essa house Esse é focado mais na medicina Tipo, cada episódio Mostra tudo assim? Mostra toda a história do paciente Ah tá É meio que um detetive assim Porque são uns casos Muito difíceis de descobrir Que ele é um gênio assim E ele descobre e tal Que legal E daí dá pra você ir pensando também O que que pode ser e tal E essa tem menos romance Então por isso eu gosto Não tô comendo Comédia Comédia O melhor de todos É New Girl Juro, New Girl É muito bom É sacanagem também Tem pra assistir no Now Num negócio aparte Que você paga da Claro E daí tem várias séries São três amigos, eu acho Tipo, são dois E daí chega uma menina Pra morar no apartamento Tipo, dividir apartamento Juro, é muito engraçado Cada episódio Nossa, eu choro de mim Literalmente Eu não sabia que era comédia Quando você só achava que era romance isso Não, tem romance também Porque tem que ser tipo Mas é tipo, mais focado É pra rir assim Eu não sabia disso Daí também É a melhor de todas Todas são as melhores Que é How I Met Your Mother É muito bom Ai, eu também amo muito Eu não vi essa final Não O final me decepcionou Sério? Mas é a história, como é que é? É o pai contando pros filhos É, o pai contando pros filhos Como ele conheceu a mãe Ah, é com o Max, né? De Feiticeiros Não é Max, é o outro Ah, tá, tá É com fotinho Não sei o nome Mas é com esse cara de Feiticeiros De Wave Replace Mas ele tá mais novo Tipo, eles aparecem bem pouco Tipo Ele vai contando Tipo, imaginando E daí vai aparecendo a cena Tipo, não foi O que mais? Ah, tem uma que chama também de comédia Chama Modern Family Que é tipo, uma família gigante Assim, então vai focando Sei lá Tem uma mãe e um pai Daí eles tiveram, sei lá Três filhos Daí tem a família do filho Família da filha Tipo, vai... E tipo, são várias histórias Então É, são várias histórias paralelas Assim, tipo, da sua vida Aham, legal E a Jura é muito engraçada E é É isso, é isso Mas é isso, a gente Espero que vocês tenham gostado Me sigam no Insta Que é arroba marcelacanal Tá escrito aqui E o seu é... É lausob E é isso Se vocês quiserem mais vídeos com a Lau Com as minhas amigas Comentem aqui embaixo Que eu vou trazer mais vezes elas E também deem sugestões Porque a gente nunca sabe Então a gente vai ter ideias O que fazer Então é isso Beijo Tchau, meninas Eu dei a plaquete, porra Eu dei a plaquete Achei Vai Ficou forte Ô, profissional Vai de novo Retinha